Fala galera, meu nome é Cristiano e eu estou aqui para falar sobre a afinação do rebolo. Bom galera, a gente sabe que a afinação do rebolo vai partir desse princípio. Se o rebolo tem 6 hastes dessa daqui, se for número par, a gente sabe que tem que afinar cruzado. Você vai afinar, afinou essa daqui, pegou, afinou, apertou a porquinha, afogou, você vai botar o seu dedo aqui e vem para cá, para que está de frente com esse daqui. E isso se for número par, se essa haste de afinação, se tiver 6 ou 8, 10, sempre se for número par. Afinou essa daqui, coloca o seu dedo, aí vem para a que está de frente. Pronto, essa daqui é a que está de frente para ela. Aí eu vou, afino essa daqui. Já afinei essas duas. Lembrando que o mesmo número de voltas que eu der nessa daqui, eu vou ter que dar nessa daqui. Se eu der meia volta, você marca mais ou menos a posição da chave. Gira. Com a mesma intensidade que você fez nessa outra, que está de frente. Beleza, aí você parte para outra. Aí vai afinar essa outra. Vai botar o seu dedo aqui, para não se perder e afinar. Aqui já afinou. Vai virar. A que está de frente, essa daqui, você vai apertar essa também, ou folgar mais ou menos, dependendo. Isso se for número par. Aí tem outra haste dessa. Não tem outra haste. Você vai fazer aquela volta com a chave. Botou seu dedo aqui. Marcou. Aperta essa daqui. Beleza. Isso já tem vídeo no YouTube que mostra a forma de afinar o instrumento. Para afinar, primeiro vai ter que estar tudo folgado. Antes de fazer isso que eu disse. Marcou. Virou. Apertou. Marcou. Apertou. Vamos lá. Apertou. Marcou. Marcou. Virou para outra. Vai fazer o mesmo procedimento. Antes de fazer isso, galera. Tem que... As porquinhas, elas têm que estarem todas folgadas. A ponto de você mover com o dedo. Vai girar, girar, girar. Até o máximo que você puder. Apertou. Todas com o dedo. Você vai apertar essa com o dedo. Está folgada. Está folgada. Você vai e aperta o máximo que der. Vira para essa daqui. Que está folgada também. Vão estar todas folgadas. Todas folgadas mesmo. Todas elas. Vai apertar com o dedo. Isso você vai fazer nas seis. Se for o caso de seis. Beleza. Quando fizer isso. Aí é que vem com a chave para só ir controlando. E vai testando a pele. Não chegou na afinação que eu quero. Aperta mais. Marcou uma. Apertou. Outra. De frente para ela. Apertou. Aí vem para essa. Dá um apertozinho. Vem para uma que está de frente. E faz o mesmo procedimento. Aí vai testar. Está chegando na afinação que você quer. Vai fazer. Vai apertar o folgar mais. Independente. E é assim que funciona a afinação. Quando o instrumento. Ele é número par. Na questão da haste de afinação. Se for número par. Se for número ímpar. Vai apertar uma. Se tiver cinco. Se tiver. Sete. E assim sucessivamente. Se for número ímpar. Apertou uma. Vai dar um primeiramente. Para não se perder. Vai ter que estar. As fofinhas. Todas elas. Todas. Todas elas. Vão ter que estar. Todas folgadas. Todas folgadas. Para você apertar. Com. O dedo. Vai girando. 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 Girou. O questão do número ímpar. Vão estar todas folgadas. Todas elas. Façamos de conta. Que elas estão todas folgadas. Você vai apertar com o dedo. Se for número ímpar. Aí você não vai apertar essa. Você vai pular. E apertar essa outra. Com o dedo. Você não vai apertar essa. Você vai pular. E apertar essa outra. Aperta com o dedo. Quando estiverem. Todas. Todas elas. Apertadas. O máximo. Com sua força. Nos dedos. Então. O meu instrumento. Ele vai estar. Totalmente folgado. Porque tem que ter achado. Aí vem. Esse procedimento. Que eu acabei de citar. Logo de início. Vem com a chave. Estou falando agora. Do número ímpar. Apertou. Essa haste aqui. Com a chave. Pula essa. Vem para essa aqui. Vai apertar. Pula essa. Quando for número ímpar. Quando for número ímpar. Aí vem para essa. Digamos que você já deu um aperto em todas. E sempre tendo o máximo de cuidado. Se for possível. Pega um marca texto. Um hidrocor. Uma marca. Essa eu já afinei. Aí. Pula. Que você for afinando para não se perder. Porque de início vai ter essa complicação. Mas ter o máximo de cuidado. Para não apertar. A mesma haste. E esquecer das outras. Todo cuidado. Toda a paciência do mundo. Sem pressa. Você vai estar na sua casa. Sem pressa. E vai testar seu instrumento. Está chegando na afinação que você quer. O mesmo procedimento. Já foi feita a parte de. Que essas porcas estavam todas folgadas. Folgadas mesmo. A ponto de deixar o. Essa. A parte do aro aqui. Folgada mesmo. Você já apertou. Apertou com o dedo. Essa porquinha aqui. Apertou com o dedo. Fez o procedimento da chave. Como eu falei. Testou. Não está chegando. Mesmo procedimento. Mais um pouco. Pula essa. Mais um pouco. Pula essa. Se for número ímpar. Mais um pouco. E assim sucessivamente. Deu um aperto. Testar o instrumento. Chegou na afinação que você quer. É tocar seu instrumento. Isso é afinação de instrumento. Parte desse princípio. Foi assim que eu aprendi. Quando a pessoa que passou para mim. Me disse. Ela disse. Pronto. É dessa forma. Aí eu fui buscar no YouTube. Encontrei. E era da mesma forma que ele me falou. Eu já fiquei. Eu aprendi. A base de afinação do instrumento. Mas como saber se o instrumento está afinado? A questão é essa. Como saber se o instrumento está afinado? Essa. Aí galera. Não existe percursionista no mundo. O melhor percursionista que tiver no mundo. No Brasil. No universo. Ele não vai conseguir ensinar você. Algo que só o tempo pode ensinar. Que é quando saber se o instrumento está afinado. Porque por exemplo. Você vai afinar o instrumento. O iniciante. Estou me referindo ao iniciante. Você vai afinar o instrumento. E vai tocar com o instrumento desafinado. Porque o importante galera. O importante. Não é o iniciante. O importante para o iniciante. Não é se preocupar com afinação de instrumento. Porque ele não vai saber afinar o instrumento. Ele tem que saber a base. Como eu aprendi. Procurei logo saber a base. Não procurei logo saber a base. Porque eu não sabia de nada. Quem passou para mim. Passou logo assim. Preocupa só em saber como funciona a parte das hastes de afinação. Aí me ensinou. Folga tudinho. A ponto de deixar todas elas. Bem folgadas. A ponto de você mover com o dedo. Depois vai apertando. Uma por uma. Apertou uma. Marcou. Quando é número par. Se você tiver com essas hastes aqui. Número par. 6, 8, 10. Vão estar todas folgadas. Apertou uma. Marcou. Aí você vai apertar com o dedo. Porque vão estar todas folgadas. Com o dedo. Aí com o dedo. Depois é que você vem com a chave. Beleza. Ele só me disse isso. Ele me disse isso. E não me falou. Não me falou. A questão de percepção. E eu. Fiz isso. Tinha em mente que sabia afinar. Mas não sabia. Aí eu. Quer dizer. Sabia a base. Mas não sabia se o instrumento estava afinado. E ele. E comecei a tocar. Toquei por muito tempo. Galera. Acho que eu toquei. Mais de anos. Com o instrumento desafinado. Mas. Nessa tocada com o instrumento desafinado. Eu fiquei bom. Eu fiquei bom. Na resistência. Eu fiquei bom. Na independência de mãos. Fiquei bom. Na sincronia das mãos. E. Fiquei bom. Nos ouvidos. Que é o que eu quero. Que vocês entendam. Primeiro galera. Vocês vão se preocupar. Em tocar. Em massacrar o instrumento. Tocar mesmo. Para vocês desenvolverem. Depois. É que vocês vão adquirir. O ouvido. Para afinação. Vocês não já sabem. A base. Que é. Afinar cruzado. Afinar salteando. Se for número ímpar. Só precisa saber isso. O resto. É o tempo. O resto. O tempo vai fazer. Vai melhorar seus ouvidos. Então galera. Afinação. Ela é muito pessoal. Porque se você afinar um instrumento. Deixa de afinação. Do seu gosto. Se outra pessoa pegar. Não é que seu instrumento esteja desafinado. Se outra pessoa pegar. Vai dar uma mexida. Para deixar. Com afinação. Do gosto dela. Porque existe. Um instrumento. Que está afinado. Para o seu gosto. Existe um instrumento. Que está afinado. Para o gosto. De outra pessoa. E existe. De fato. Um instrumento. Desafinado. Existe. Mas. Você só vai perceber. Que um instrumento. Está desafinado. Com o tempo. Chegou um tempo. Eu estava muito bom. Aí. Esse meu colega. Disse. Não estava tocando. Ele. De vez em quando. Toca. Pô. Vem para aqui. Cristiano. Estou aqui em casa. Vamos fazer um som. Com dois rebolos. Eu boto o som para rolar. A gente fica acompanhando. Dois rebolos. Ele com o dedo. Eu com o dedo. Vamos. Tocando com ele. A gente está tocando. Aí. Nesse dia. Foi por conta minha. Eu disse. Poxa. Vou dar uma mexida aqui. Porque esse som. Não está me agradando não. E. Eu já estava tocando. Mais de um ano. Poxa. Mais. Eu estava tocando. Quase dois anos. O rebolo. Aí. Eu vou dar uma mexida. Nesse instrumento. Aí. Mexi. Comecei a tocar. Despera aí. Rapidinho. Mexi novamente. Aí. Chegou na afinação. Que eu queria. Aí. Eu disse. Agora. Aí. Aí. Foi quando a gente começou a tocar. Ele parou. Espera. Desligou o som. Ele disse. Era aí que eu queria que você chegasse. Eu não disse a você. Porque eu queria que você percebesse. Aí. Ele disse. Você já sabe. A base da afinação. Você sabe como afinar. Você já tem um caminho. Já tem um caminho. Afinar. Um instrumento. O que estava faltando. Era a percepção. Que isso a gente só ganha com o tempo. Quando você está tocando um bom tempo. Galera. Bateu na pele. Opa. Você já sabe. Se o instrumento. Está afinado. Para você. Ou sabe. Se o instrumento está desafinado. E essa pele de couro. A gente sabe que ela desafina muito. Então. Galera. O que eu quero dizer com isso. Eu sei que o vídeo está ficando um pouco longo. Mas o que eu quero dizer. É para vocês não se preocuparem com afinação. E saber. Se preocuparem só em saber. A base. Afinar cruzado. Afinar salteando. Isso é o que importa. Isso é o que importa. O importante é vocês. Dominarem o instrumento. Depois de dominar. A questão de afinação. Isso vem com. Isso vem. No estalar de dedos. Então é isso. Você não vai pegar. Digamos. Vou dar um exemplo. De um instrumento. Que eu não sei nada. Mas. Um instrumento de corda. Do cavaquinho. O ensinante que vai pegar o cavaquinho. Ele vai fazer os acordes. Se preocupar com os acordes. Com sonoridade. Não com sonoridade. Só com os acordes. Aquela coisa do cavaquinho. E tocar. Quando ele estiver bem. Tem uns aparelhos que vendem. Você liga. Aí sopra. E dá um toquezinho na corda. Aí. Lá. Quem toca sabe. Mostra a afinação. Aí você vai afinando de acordo. Com seu ouvido. E isso vai apurando. Melhorando seu ouvido. E com o tempo. Você vai afinar. Se eu estava aqui. É. Tranquilamente. Mas para isso. Tem que ter o processo. E tem que ter a estrada. Que as pessoas querem pular. E eu queria correr mais do que o tempo. O tempo estava aqui. Eu não queria acompanhar o tempo. Eu queria correr mais do que o tempo. E não pode. Quando a gente quer correr mais do que o tempo. A gente se atrasa. Então galera. O que eu digo a vocês. No início. É saber. Essa afinação. Depois que vocês souberem isso. Vocês já sabem afinar o instrumento. Sob isso. Você já sabe afinar o instrumento. O que vai ter agora. É saber se está afinado. E isso é o tempo. É o tempo que vocês tocando. Afim morando. Vocês vão conseguir. Porque vocês vão estar praticando. A prática diária. Tem até uma frase. Eu não sei se é do Bruce Lee. Mas sempre quando eu pesquiso. Essa frase está sempre relacionada a ele. Sempre ligada a ele. Onde diz. Eu não tenho medo. Do homem que praticou. Dez mil chutes diferentes. Eu tenho medo. Do homem que praticou. Dez mil vezes. O mesmo chute. Então galera. O conselho. Brinquem com afinação. Toquem. Depois mexam. Dê uma mexida. Para vocês. Irem percebendo. Conforme a percepção de vocês. Entendeu? Tocou. Dê uma mexida. Foga a pele. E vai tocando. Vai tocando na sua casa. Vai melhorando. Procurando melhorar a resistência. Independência de mãos. Afinação vem com o tempo. É muito pessoal. Principalmente. Em instrumento de percussão. Então galera. O vídeo que eu queria deixar. É esse. Além da questão. De saber. A base da afinação. Que para mim. É o principal. É o que conta. É o que importa. É saber. Se o instrumento está realmente afinado. Para saber se está afinado. O que é que vai determinar. O tempo. E a prática. Não existe outra coisa. Então galera. Sei que o vídeo ficou longo. Mas. Espero que eu ajude com esse vídeo. E. Não se preocupem. Em. Afinação. Afinação. Só se preocupem. Com a base da afinação. Que é. Sobre essas hastes. Saber como manejar elas. Sobre como manejar. O resto. É com o tempo. Vai apurar os ouvidos. Vai apurar o tato. Vai apurar resistência. Vai apurar tudo. Aí. Forma uma junção. E você aprende. A dominar seu instrumento. É assim que funciona. A questão da afinação. Espero ter ajudado. Fiquem todos com Deus.